Música 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 Por falar, por fazer Pensação Faz mais que mil palavras Por falar, por fazer Pensação Faz mais que mil palavras Pensação Vou sentir pra não mais me enxerir Vou amar a gente pra não mais me enxerir Eu não vou ser pra ser Eu não vou ser pra ti Eu já atingi a cruzar Sem sair Sem sair Sem sair Sem sair Quote ser Sem sair Sem sair Meu dia é assim, como eu não amarei, sim, juro, juro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não sei se você, eu não sei se você Eu não sei se você, eu não sei se você Eu não sei se você, eu não sei se você Eu não sei se você, eu não sei se você Muito obrigado